Candidato a vereador de número 4555 Ele é o 20 Neurotropical Tenho certeza que ele torce pro 12 Vem pra cá, Gazão! Boa noite a todos Boa noite ao meu futuro prefeito Arturo Ao meu amigo futuro vice-prefeito Ladíaco Ao Eldinho Fragoso A cada companheiro de Palanque Boa noite a todos Hoje eu tenho mais de agradecer e de pedir Gostaria primeiro de agradecer a minha família Que está sempre me apoiando a todo momento A minha esposa que não é companheira que está sempre comigo Gostaria também de agradecer a cada amigo meu Estar me apoiando sempre com a palavra de conforto Gostaria também de agradecer a cada cidadão que me recebeu em suas casas Sempre um cafezinho gostoso, batendo papo Muito obrigado! O que eu gostaria de dizer a vocês É o que eu tenho que dizer em suas casas Que se eleito for, juntamente com o Artur Estarei brigando por uma saúde melhor Por mais educação em pinho d'água Por mais segurança Principalmente pelo esporte Pois eu acho que o esporte é um meio muito bom De tirar a juventude aí hoje Estou defasado e sofrendo muito aí com as drogas Então, Artur Eu queria pedir a você Que se eleito for Dar uma atenção ao esporte A saúde E nós temos bons profissionais Mas está faltando meio da recurso Aos professores na educação Estão com sarados, cateados Vamos dar uma olhada nisso aí Vamos correr atrás de melhorias E eu sei que você é um cara muito competente Você vai fazer isso Juntamente com o Aldinho Com o Vadim Também que vai estar aí Né Vadim? Juntos com todo mundo E o mais é isso aí Peço a vocês no voto de confiança Meu número é 4555 O prefeito é Artur Dono Gasol, Gasol, Gasol Ô Gasol